Gold Plaka Shop, a loja onde você encontra a camisa do seu clube de coração por um preço justo. Além de todos os cupons de desconto que você já pode encontrar na loja, você também tem o desconto da camisa do mês. E a loja tá com a novidade trazendo agora também pra vocês camisas retrô. Eu uso o Gold Plaka e recomendo. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, linkera na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pra nosso canal. Dessa vez a gente vai falar do novo rumor dessa semana, sobre novidades do FIFA 23. Na quarta-feira eu devo trazer pra vocês o meu de 30 novidades vazadas, confirmadas e alguns rumores também do Fifão. Então pra você ficar por dentro das novidades não só desse FIFA, como também do próximo lançamento do jogo da EA, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então esse novo vazamento, rapaziada, significa que a química pode acabar no FIFA 23. Não pode acabar em si, mas ela vai ser reformulada. Pra quem não tá ligado, provavelmente todo mundo tá ligado, mas vamos dar um exemplo aqui. Hoje a gente tem três formas de link. A primeira delas é nacionalidade com nacionalidade. Jogadores da mesma nacionalidade vão linkar laranja. Por exemplo, aqui o Cristiano Ronaldo, vamos colocar aqui o Rafa, né, que a gente vai exemplificando. São da mesma nacionalidade, portugueses, porém são de ligas diferentes. Então, Cristiano Ronaldo e Rafa linkam laranja por isso. Se por acaso você já pegar aqui o Jota, vou colocar fora de posição mesmo, tá, rapaziada? Pra que a gente possa exemplificar bem. Jogadores da mesma nacionalidade, da mesma liga, tem o link verde. E aí tem o link perfeito, que é jogador da mesma nacionalidade e do mesmo time, tá? Aí esse link é perfeito, né? A gente consegue linkar verde também com jogadores do mesmo time. Então essas são as formas de fazer o link atualmente, ó. United com United, fica verde. Aí se tiver três coisas em comum, é o link perfeito, né? Tem o link normal, o link forte, que é duas coisas em comum, e o link perfeito, três coisas em comum. Então, ao que se parece, a EA vai reformular essa parada pro FIFA 23, deixando com que o jogador linke com todo e qualquer jogador. Por exemplo, essa semana saiu aqui o Hamsick no Tots. E aí não dá pra usar porque ele não linka com ninguém, tá? E aí é um cara muito bom. E ao que se parece, a EA quer permitir com que jogadores de ligas secundárias, jogadores que às vezes são bons e usáveis, mas acabam caindo no esquecimento, simplesmente por não linkarem com ninguém. Então parece que a EA quer que todos os jogadores linkem entre si. Então você poderia montar um time com o Hamsick, Balotelli, Cristiano Ronaldo. Isso aí, mesclando várias ligas. E ao que se parece, esse sistema de link laranja, forte e perfeito, vai mudar pra um link de estrela, tá rapaziada? Então provavelmente, por exemplo, o Cristiano Ronaldo linkaria com o Hamsick com uma estrela. Acredito eu que vai ser uma parada desse estilo. O cara que não tem nada a ver com o outro, provavelmente linka com uma estrela. Daí o jogador que tem, por exemplo, duas coisas em comum, linka com duas estrelas, né? No caso, forte. E o jogador que tem três coisas em comum, linka com três estrelas, né? Que tem três coisas em comum, tipo nacionalidade, time e a liga, né? Que aí você tá no mesmo time, tá na mesma liga. E aí tem três coisas em comum. Pode ser que seja assim. Isso é uma coisa que eu tô falando, porque ninguém falou exatamente como vai funcionar ainda. Então isso é uma parada que eu imagino que seja assim. Só que aí a gente tem que saber que diferença que vai fazer um Cristiano Ronaldo, por exemplo, ter um link de três estrelas. E qual diferença vai fazer ele ter um link de uma estrela? Pode ser, por exemplo, que tenha a ver no desempenho da carta. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a gente tem a cartinha dele aqui 97, por exemplo. E aí se ele linkar com o Hamsick, que é de outra liga, ele perde o potencial dele de overall, por exemplo. Quanto melhor o link da carta, mais ele vai atingir o potencial de overall dele. Por exemplo, ele tem o overall 97, mas se ele estiver linkando com o Hamsick, por exemplo, e aqui ao redor dele a gente tiver jogadores de outra liga, ele fica, por exemplo, 95, perde alguns stats. E aí, por exemplo, aqui tá o Hamsick, mas aqui tem um cara do Knighted, aqui tem um cara do Knighted, aí ele atinge o pico de potencial dele. Pode ser que seja alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Mas até então, esse mais, né, como vai funcionar, ou qual diferença vai fazer uma, duas, três estrelas, ainda é especulação, é uma parada que eu tô falando. Mas parece que a química vai ser reformulada, tá? Uma outra parada que pode interferir diretamente nessa parada de química pode ser o entrosamento que você usa no jogador. Por exemplo, aqui tá o Cristiano Ronaldo. E aí a galera usa no Cristiano Ronaldo aqui, motor, né? Ele fica com esse potencial aqui, com a química dele, 10. Aí se por acaso ele tiver um cara laranja linkando com ele, ele cai pra 9, por exemplo. Aí vocês vão ver que ele deixa de correr 97, 98 na verdade, e passa a correr 94. E aí se por acaso esse cara tiver muito link laranja, pode ser que a carta de química não funcione tão bem. Se ele tiver de básico, talvez ele perca stats. Pode ser que seja uma parada nesse estilo também, tá rapaziada? Mas é mais uma especulação. E eu acho que o que mais tem que ser visto nessa parada toda são os icons. Porque o diferencial dos icons, pra mim, era linkar com todo mundo, né? É pra... esse pra mim é o diferencial dos icons. Um cara que... é óbvio, né? Os melhores, beleza. Mas lá no começo do jogo, é um cara que é legal, mas talvez a galera use por um tempo e pare. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um Deco, no começo do jogo. Um Deco lá na primeira semana de jogo, é legal porque, né, é um cara diferente, querendo ou não, né? Tem ali um passo legal, acaba sendo um cara diferente. Não é um cara falar, ô, meu Deus, é o Deco. Mas é um cara diferente. O que... que valor vai ter um cara desse? Que, né, pra mim, depois que passa ali de 3 semanas do jogo, já tá ultrapassado, porque corre pouco. Então, que diferencial vai ter um cara Icon em relação aos caras das outras ligas? Esse... esse é o grande questionamento, tá? Porque o Icon, até então, pra mim, era o cara que fazia a diferença. O Icon vai passar a linkar verde com todo mundo? Pra melhorar o link? Porque, pra mim, a partir do momento que todo mundo linka com todo mundo, o Icon perde um pouco de valor, tá, rapaziada? Não sei se vocês concordam comigo. Mas aí, esse cara aqui, por exemplo, você vai linkar ele com um cara francês. É laranja. Da mesma forma que um cara da Ligue 1 vai linkar laranja com um cara da Liga Belga. Então, pra mim, o Icon, meio que ele perde um pouco de valor. Aí, eu não sei se aí vai dar uma forçada pra que o Icon, ele linke verde com todo mundo. E aí, tenha o link perfeito, né, de 3 estrelas com o cara português. Por exemplo, ele linkaria 3 estrelas com o Cristiano Ronaldo, mas linkaria 2 estrelas com qualquer outro jogador de qualquer outra Liga. Então, tudo isso é uma parada que tem que ser revista, mas, ao que se parece, a química, do jeito que a gente vê atualmente, vai mudar. Eu, particularmente, gosto da química porque eu acho que ela te força a pensar pra montar um time diferente, pra forçar um link. E eu acho que isso traz um pouco mais de diferença nos squads. Mesmo que vocês falem, pô, eu acho que isso força o cara jogar muito com o mesmo time. Mas aí, se o cara puder linkar todo mundo com todo mundo, aí que o cara vai jogar com o mesmo time mesmo. Porque, às vezes, um cara que prefere, por exemplo, o Guendouzi, vamos dar de exemplo, um cara que prefere o Guendouzi, ele tem que forçar o link com caras da Liga Francesa pra usar o Guendouzi. E aí, o cara, por exemplo, que gosta do Guendouzi, gosta do Kimmich, é uma comparação que não dá pra ser feita, né, o Kimmich é melhor, mas aí o cara pode usar os dois. Então, por exemplo, se forem os dois melhores, vocês vão ver todos os times usando o Kimmich e o Guendouzi. Então, não vai ter mais aquele negócio. Só um cara prefere o Guendouzi, outro cara prefere o Kimmich. Isso é uma comparação só pra mostrar que agora todo mundo vai poder usar o meu time igualzinho, porque todo mundo vai linkar com todo mundo. Por partes, eu acho legal, mas tem que ver como que a EA vai fazer essa parada. Se por acaso você tem alguma ideia de como vai ser feito, deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. E comenta aí também o que você achou dessa primeira mudança. Aquele abraço, se inscreve no canal, ative o sininho. É nóis, e eu fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma